Fique ligado no futebol! Palmeiras deve ver a oferta nos próximos dias pelo centroavante Luciano Gondol do Argentino Júnior. Palmeiras chegou a avaliar a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, que está de saída do Atlético de Madrid. O Goiás tem interesse na contratação do meio-campista Luca Crispim do Burira United. O atacante Rodrigo Gomes, ex-Braga, é o novo reforço do Rory Hapton. A Poel acertou a contratação do lateral-esquerdo Vitor Mek, que estava no Corinthians. Pai Sandu sondou a situação do meio-atacante Alex Teixeira, que está livre no mercado após passagem pelo Vasco da Gama. Vitória acertou a contratação do atacante Janderson do Ceará. O clube baiano desembolsará cerca de 2,3 milhões pelo jogador de 25 anos. O meio-anonato será emprestado pelo Santos ao Chimisu Westpolis do Japão. Luiz Guilherme assina o contrato com o Erthien, posta foto em Londres e não joga mais pelo Palmeiras. Felipe Coutinho acerta a rescisão de contrato com Aston Villa e tem caminho livre para assinar com o Vasco da Gama, com quem já tem negociações avançadas. Após desistir, Santos volta a avaliar a contratação do goleiro Marcelo Groi. Boa Vista negocia a contratação do meio-campista Bruninho, que pertence ao Atlético Mineiro. Entre o clube português e o atleta está tudo acertado, restando somente o envio da proposta formal. Tchau!